O lugar é frente, hein? Vamos lá! O patriota ajuda os segurados! O Brasil acima de tudo! Vão ficar a patarim Vão morrer pelo Brasil Vão ficar a patarim Vão morrer pelo Brasil Vão ficar a patarim Vão ficar a patarim Bolsonito! MUDOU O BRASIL! MUDOU DE VERDADE! Bolsonito! Vão morrer pelo coragem De honra! Filma ai! Por isso que a mídia odeia a Bolsonaro, porque é do povo Bolsonaro, presidente do Brasil A gente gostaria de tomar ou beber uma coca-cola, uma coca-cola para comer O que ele pedia? O que ele pediu? 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 Bora? Vamos lá Bora galera O que ele pediu? Vai pedir um bom aí, capítulo É um ídolo, um ídolo É um ídolo É um ídolo Búfala é açúcar espagnole É a coisa mais boa que se você tem a Roma O que ele pediu? Aqui a Ottaviano, essas alíci são todas espagnole É tudo pecorino, parmicello romano E um ídolo Uma coisa... O que ele pediu? O que ele pediu? O que ele pediu? O que ele pediu? Até a minha vida O que ele pediu?